Eu vou fazer uma rápida produção, que eu acho que pode facilitar as perguntas de vocês. Primeiro, da minha experiência profissional, eu chamaria mesmo assim, eu comecei a trabalhar o jornalismo político, com 20 anos de idade, eu tenho 68 e 2, e eu, no final da ditadura, no final da ditadura, no último momento da ditadura, eu resolvi, saindo da faculdade, queria assistir o fim do regime militar pessoalmente. Eu achava que minha obrigação histórica naquele momento, como jornalista, eu queria documentar o fim do período militar. Já era governo pequeno, a democratização, ela ia aos trancos e barrancos desde o governo anterior do Brasil, e eu assisti o que foi, eu e todos os jornalistas que estávamos em Brasil, nós assistimos um despejo que, em termos, assisti a história, foi muito rica no filme, porque era uma articulação de um movimento social, já muito satisfeito com a ditadura, a sociedade caminhava a se movimentar contra o regime militar, o regime militar, o regime militar, o regime militar, o. da lembrança, e mais euro frase, e, também, do ponto de vista da livre política, ela refletia esse movimento da sociedade, né. Então foi um momento, a gente dizia, os ratos começavam até lá do navio, houve aquela articulação da oposição, que era mais conservadora, uma uma dissidência de uma parte do governo na época, e acabou formando o formato da nossa redemocratização. Eu também assisti, como jornalista, comigo, a Constituinte, que eu acho que foi o impacto social necessário para consolidar um regime democrático. As instituições tinham acabado, a ditadura tinha acabado com as instituições, existia uma grande divisão das classes sociais em relação ao que se queria, então fechou-se um acordo entre as classes sociais em torno de uma democracia, que foi a que a gente conseguiu manter a duras penas até hoje. Eu acho que minha luta contra esse impacto social terminou ontem e foi contrário a nós. Então, vou parar por aqui, enfim, trabalhei tudo quanto foi jornal, em um determinado momento eu terminei minha carreira de jornal como comunista de política para o outro, e quando eu saí de lá, já com uma pressão muito forte dos patrões em direção, deixei uma construção clara, uma decisão clara de construção, de desconstrução do PT, de criminalização, das esquerdas. Eu saí, eu achei que não tinha mais clima para brincar de fazer opinião geral. E daí me surgiu o convite para eu trabalhar diretamente comigo, então eu tenho isso também na minha biografia. Meu único trabalho fora de redação foi, do lado do Lula, como assessora de comunicação institucional, do Instituto Lula, no ano de 2012. A internet está em 2012? Hã? A internet está em 2012. Em 2002? Em 2002. Não, é em 2012. Em 2002 ele é em presidente. É, em 2012. Foi na eleição que eu fui para o prefeito do Haddad, depois eu saí de lá, eu achei que eu era uma péssima assessora, mas é isso, então podemos conversar. A gente, acho que essa pergunta foi feita para todos os entrevistados, eu acho que a gente recebeu aqui, que era para onde o jornalismo está migrando. E foi curioso, eu acho que ontem a gente, né, aconteceu esse fenômeno de a gente colocar um candidato que foi eleito pelo WhatsApp. E o que que isso, o que que isso tem de ser, o que que isso impacta o jornalismo atual, para onde a gente está caminhando, assim, no sentido de que, qual é o futuro da profissão se a gente realmente coloca um candidato baseado em fake news para ser presidente do nosso país? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, eu acho que não é só o jornalismo, eu acho que a gente vive numa situação em que o jornalismo desempenhou um papel horroroso, a gente vem de uma situação dessa e acho que, de alguma forma, os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação entenderam a bobagem que eles fizeram só essa semana, não acreditaram que estavam. Agora, foi uma situação articulada que acabou resultando no debate de todas as instituições. as instituições, né? Hoje, essa aliança do judiciário com a mídia, para construir uma realidade praticamente virtual. Olha gente, a gente está ouvindo mentira há muito tempo, há muito tempo, sem nenhum espírito crítico da população. eu ouço cada coisa e as pessoas me juram, falam assim, gente, eu trabalhava com o Lula, eu vi, eu sou testemunha e as pessoas olham para você com a cara de que ou você é uma débil mental ou que... Bom, enfim, isso é detalhe. Eu acho que nessa construção, onde entrou o judiciário, entrou o Ministério Público, entrou a polícia, entrou a mídia, né? Se fosse lei penal, dava parilha, isso é o que eles fazem com o PT, botam um monte de gente para dar formação de parilha. Isso aí foi um dano para a sociedade em geral, mas foi um dano terrível para as próprias instituições que conspiraram, claramente conspiraram, né? Me conta uma coisa, hoje foram três meninos armados lá na FEA, vestidos militares e entraram lá, sentaram na mesa e vieram anunciar a nova era. Eu vou fazer uma rápida construção que eu acho que pode facilitar as perguntas de vocês. Primeiro, da minha experiência profissional, tá? Eu me chamar Inês Arcílio, eu comecei a trabalhar o jornalismo político, eu tenho 20 anos de idade, eu tenho 68 e 2, e eu, no final da ditadura, eu resolvi sair da faculdade e iria assistir o fim do regime militar pessoalmente. Eu achava que minha obrigação histórica naquele momento, como jornalista, foi que ia documentar o fim do regime militar. Já era governo que eu fiquei lendo, a democratização, ela ia aos trancos e barrancos desde o governo anterior do Kreisel. E eu assisti o que foi, eu e todos os jornalistas que estávamos em Brasília, nós assistimos um despejo que, em termos de assistir, a história foi muito rica no filme, porque era uma articulação de um movimento social, já muito satisfeito com a ditadura, a sociedade caminava a se movimentar contra o regime militar, que era uma coisa praticamente generalizada no meio de classe. E também, do ponto de vista da migropolítica, ela refletia esse movimento da sociedade. Então, foi um momento, a gente dizia, os ratos começaram por lá do navio, que houve aquela articulação da oposição, que era mais conservadora, uma dissidência de uma partida que era na época, e acabou formando, e acabou dando um formato da nossa redemocratização. Eu também assisti, como jornalista, comigo, a constituinte, que eu acho, que foi o pacto social necessário para consolidar um regime democrático. As instituições tinham acabado, a ditadura tinha acabado com as instituições, que existia uma grande divisão das classes sociais em relação ao que se queria. Então, fechou-se um acordo entre as classes sociais em torno de uma democracia, que foi a que a gente conseguiu manter a duras penas até hoje. Eu acho que minha luta contra esse pacto social terminou ontem e foi contrário a nós. Então, vou parar por aqui. Enfim, trabalhei tudo enquanto foi jornal. Em um determinado momento, eu terminei minha carreira de jornal como comunista de política de calor. E quando eu saí de lá, já com uma pressão muito forte dos patrões em que eles são lá, existia uma construção clara, uma decisão clara de construção, de desconstrução do PT, de criminalização das esquerdas. Eu saí, achei que não tinha mais clima para brincar de fazer opinião de jornal. E daí me surgiu o convite para eu trabalhar diretamente comigo. Então, eu tenho isso também na minha biografia. Meu único trabalho fora de redação foi, do lado do Lula, como assessora de comunicação do Instituto Lula, no ano de... Dois mil e dois. Dois mil e dois. A internet está em dois mil e três. Hã? A internet está em dois mil e três. Dois mil e dois. Não, é dois. Em dois ele é em presidente. Em dois mil e dois. Foi na eleição para o prefeito do Haddad. Depois eu saí de lá, achei que eu era uma péssima assessora. É isso. Então, podemos conversar. Olha, eu acho que não é só o jornalismo. Eu acho que a gente vive numa situação em que o jornalismo desempenhou um papel horroroso. A gente vem de uma situação dessa. E acho que, de alguma forma, os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, entenderam a bobagem que eles fizeram só essa semana. Como acreditaram que estavam. Agora, foi uma situação articulada que acabou resultando no debate de todas as instituições. Essa aliança do judiciário com a mídia construiu uma realidade praticamente virtual. Olha gente, a gente está ouvindo mentira há muito tempo. Há muito tempo, sem nenhum espírito crítico da população. Eu ouço cada coisa e as pessoas me juram, falam assim, gente, eu trabalhava com o Lula. Eu trabalhava com o Lula. Eu vi, eu sou testemunha. E as pessoas olham para você com a cara de que ou você é uma débil mental ou que... Bom, mas enfim, isso é detalhe. Eu acho que nessa construção, onde entrou o judiciário, entrou o Ministério Público, entrou a polícia, entrou a mídia, né? Se fosse lei penal, dava pariria. É o que eles fazem com o PT. Bota um monte de gente para dar formação de pariria. Isso aí foi um dano para a sociedade em geral, mas foi um dano terrível para as próprias instituições que conspiraram. Claramente conspiraram, né? Me conta uma coisa. Hoje foram três meninos armados lá na FEA, vestidos militares, entraram lá, sentaram na mesa e vieram anunciar a nova era. Como que uma polícia que fez o que fez, um Ministério Público que fez o que fez, uma justiça que fez o que fez, vai proibir essa meninada de achar que a força militar da nova era. Então, eu acho sim, eu sou meio contra ficar pensando... Ó gente, faz parte de vocês me interromperi, porque eu estou tão empolgada com essa história, que eu não estou capaz de falar e não deixar vocês me falar. E a imprensa, a imprensa, eu digo a grande mídia, tá? Perdeu tudo com isso. Porque perdeu credibilidade. Agora tá, se colocou como a vestal da verdade, vigiando fake news. Mas ela foi inspiradora dos fake news. Se não fosse fake news da mídia e do judiciário, a gente não teria produzido essa situação que a gente tá vivendo, nem possibilitaria um candidato com as péssimas qualificações de competência... Até gente de direito... Por que a direita não pode disputar? Mas uma pessoa desqualificada como essa, só terceiros pra criarem. E ele é incapaz de se criar sozinho. Então, é o seguinte, a mídia agora que resolva o jornalismo brasileiro e resolva o papel que vai ter daqui pra frente, porque zerou tudo. O judiciário não é crível, a mídia não é crível, o Ministério Público não é crível. Então, eu acho que não é um problema dos organismos. E não é um problema do meio. A gente tem que separar o meio e a mensagem. Eu acho que o problema foi a mensagem. Oi. A senhora Maria, tem que fazer um trabalho diferente, mesmo estando dentro e dentro dos defeitos? Olha, sempre teve. Eu já passei por várias situações em jornal que eu segurei a onda meio no grito e fazendo uma coisa por uma época. Como que uma polícia que fez o que fez, um Ministério Público que fez o que fez, uma justiça que fez o que fez, vai proibir essa meninada de achar que é a força militar da Nova Era? Então, eu acho sim, eu sou meio contra ficar pensando... Ó gente, faz parte de vocês, me interrompei, porque eu estou tão empolgada com essa história, que eu não estou capaz de falar e não deixar vocês me falar. E a imprensa, a imprensa, eu digo a grande mídia, tá? Perdeu tudo com isso, porque perdeu credibilidade. Agora se colocou como a vestal da verdade, vigiando fake news. Mas ela foi inspiradora dos fake news. Se não fosse fake news da mídia e do judiciário, a gente não teria produzido essa situação que a gente está vivendo. Nem possibilitaria um candidato com as péssimas qualificações de competência, porque até gente de direito... Por que a direita não pode disputar? Mas uma pessoa desqualificada como essa, só terceiros para criarem. E ele é incapaz de se criar sozinho. Então, é o seguinte, a mídia agora que resolva o jornalismo brasileiro e resolva o papel que vai ter daqui para frente, porque zerou tudo. O judiciário não é crível, a mídia não é crível, o Ministério Público não é crível. Então, eu acho que não é um problema dos organismos. E não é um problema do meio. A gente tem que separar o meio e a mensagem. Eu acho que o problema foi a mensagem. Oi, eu sou a Guilherme. Muitas vezes você deu um recente, isso foi uma discussão de estudos de mídia alternativa, só que a grande mídia já tinha tomado a sequência como bandeira, já na época do Lula. Na época dos julgamentos, de outras comunicações. E eu quero saber se você acredita que um jornalista, hoje, ele tem um espaço na grande mídia para ir contra a maré? Para ele se posicionar contra o veículo que ele estava trabalhando? Tem como fazer um trabalho diferente, mesmo sendo dentro dos defeitos? Olha, sempre teve. Eu já passei por várias situações em jornal que eu segurei a onda meio no grito, e fazendo uma coisa que, na época, era muito simples. Eu falava, olha, as pessoas, o chefe vinha me pressionar, o patrão, para fazer determinada coisa. Eu falava, não faço, vou embora, no dia seguinte eu estava empregada. Hoje não é possível mais isso, né? Mas eu mantive isso até alguns por minuto. Agora, tem gente que não pode, tem gente que tem família, tem... Bom, eu também tinha, mas eu sempre tive sorte com o homem. Mas eu acho que agora vai ter, vai ter melhor. O que eu converso muito com as pessoas com quem eu trabalhei e que continuam na redação, é que a pressão foi violenta, tá? Existia uma grande angústia, muita gente saiu e foi fazer qualquer outro tipo de coisa. Só que eu acho que agora a mídia vai precisar desses profissionais para reabilitar o jornalismo, para voltar a ter credibilidade. o problema é que isso vai demorar também, porque se desaprende a fazer jornalismo. Então, ao se misturar meio com a mensagem, inclusive, quer dizer, a lei fica muito mais fácil, é muito mais fácil, muito mais barato fazer essa informação fake. Então, você bota na máquina de moer notícia ali, né? A notícia é desse tamanzinho. Então, prescinde do profissional ter grande conhecimento de qualquer coisa, grande especialização, ser um cara que pergunte mais ou pergunte menos, que ele vai ter só o vídeo para fazer ali, né? Quanto menor for a matéria, mais ele pode fazer. Então, é uma linha de produção que tem que ser reajustada se o jornalismo quiser restabelecer sua credibilidade e se diferenciar de uma internet. Agora, a gente está vendo que não dá para deixar a internet simplesmente nos pautar sem a gente saber a origem da informação, né? Então, eu acho que os jornais começam a precisar de novo dos profissionais que ela rejeitou para se tornarem incríveis de novo. Eles não são mais críveis. Mas isso dentro da grande impressão é essa? São elas? É a absoluta crise. Estão em crise financeira, estão em crise profissional, estão em crise ética, né? Estão em crise informativa, eles vão ter que se refazer. E, para se refazer, eles têm que se refazer com uma mão de obra que, no mínimo, seja crítica e tenha profundidade diante da notícia. A gente elegeu um candidato baseado em fake news, e isso não pode legitimar mais fake news? Principalmente por essa mesma mídia que produziu isso durante a campanha inteira. Qual que os fake news vão pensar agora, nesse período que ele está no governo e que foi eleito dessa forma? Olha, gente, vamos pensar direitinho. Nós vivemos num Brasil fake desde 2005. É sério, é muito sério. Em 2005, o PT foi pego por essa história do Minha Salão. Teve um certo conflito com a base e o PT ficou meio com medo ou com vergonha de se colocar claramente em relação a isso, tá? Hoje, você pega os autos do Minha Salão e você descobre... Eu andei lendo muito o Minha Salão, olha só, os autos do Minha Salão. Gente, é uma coisa ridícula. Eles construíram ali uma culpa que eu estou convencida é o seguinte. Se o PT realmente fez bobagem, deve ter feito caixa 2, mas ele não foi condenado por isso. Não foi condenado pelos seus erros. Acabou sendo condenado pelos seus aceitos. Então, a construção fake que a mídia fez começou ali. Você pega, lê os autos, é tudo uma grande armação. Inclusive, é uma armação para derrubar o que a Constituição, que era um frágil pacto social entre as classes, considerava como garantia mínima para um acusado. Eles derrubaram tudo isso. O judiciário derrubou. Eu achei ótimo que o Joaquim Barbosa votou, mas o Joaquim Barbosa começou tudo isso. Sei lá, o preço do que começou. Então, a gente vem ao longo disso, eu me lembro, lembro que quando eu estava, quando eu era colunista do valor, tinha, houve uma construção em torno do meu salão que era uma construção para terminar o trabalho da imprensa naquele momento. que eles queriam acabar com o Lula naquele momento, que é a grande figura. O PT é um grande partido, porque existe um cara que é fantástico, que provavelmente as três, quatro, cinco próximas gerações não vão ver o atual. É uma pessoa em comum, como o Joaquim Barbosa era. Então, era para eliminar a ascensão da esquerda naquele momento. Aí, como não aconteceu, e daí, naquele momento, é o seguinte, eles só cobriam, os jornais só cobriam escândalos. E a construção era que esses escândalos, eles iam tornar insustentável o governo e chegar no outro ponto com o Lula, o PSDB, com o apoio da Lídia, que estava fazendo essa construção, que eles retirariam todas as queixas se o Lula renunciasse, ou não disputasse a eleição seguinte, o Lula disse que não, que ele ia disputar. Só que eu disse que eles estavam tão preocupados em fazer fake news, em construir clima, porque o que esses fake news fazem é a criação de um clima, de um clima assim de hecatombe. O país vai morrer no dia seguinte, vai cair todo o governo, é uma onda de pânico, que o Gramsci descreve muito claramente. O mercado especula, aí tem outra denúncia, outra denúncia, em cima, não tem sossego, daí eles vão tirando denúncia que já não tinha dado certo, que estava na cara, que era fake, mas para alimentar todo dia. Não era uma situação de todo dia, todo dia tinha uma coisa, né? Aí, só que eles esqueceram de olhar para a realidade, e a realidade é que uma política social que ninguém tinha prestado atenção dessa mídia tinha realizado mudanças tão profundas na base social do país, que o Lula ia ser eleito de qualquer jeito. Então, houve um recuo aí. Mas, em seguida, foram mantidos, veja, não teve o ritmo de um escândalo por semana, praticamente, durante todo o período PT. E se vocês tiverem uma curiosidade hoje de pegar todos esses escândalos, vocês não vão conseguir comprovar 99%, sabe? É uma coisa... Isso é fake news. Essa é uma construção de clima. É uma construção de... É uma construção ideológica, tá? É uma construção ideológica de que a esquerda acabou com tudo. Gente, é uma coisa tão maluca que essa construção, que culminou na eleição de um cara com fake news, mas essa construção que já vem faz tempo, ela botou na cabeça das pessoas que elas não podiam votar no PT de jeito nenhum, mesmo reconhecendo que a vida delas foi muito melhor no governo do PT. Eu peguei várias pessoas falando isso e falei assim, gente, quem vota contra si próprio, que loucura, né? E daí eu falei assim, ah, mas o PT, eu falei, mas o que tem no PT? Quanto você comprou teu carro? Quanto que teu filho foi da faculdade? Quanto que você comprou tua casa própria? Quanto que sobrou dinheiro no final do mês? Quanto que você não ficou desempregado? Né? E o cara falou assim, é, mas é o PT. Eu falei, é, 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 é o PT. Mas isso é uma construção, é um fake. Só pode ser. Como é que você conversa com uma pessoa que diz que não vai votar no partido que lhe deu toda a segurança do mundo e vai votar no cara que está dizendo que vai mandar opositor para a ponta da praia, que era onde que tinha o centro da marinha que matava as pessoas, né? Não, eu mandava a ponta da praia, vou matar 30 mil, 30 mil é pouco, vou acabar com o direito social. E falou, claramente, que não tinha que ter direito nenhum. se orgulhava de ter votado contra o direito da... houve uma lavagem cerebral. E a Globo, ela é menos responsável por isso do que as fake news que a gente vê hoje? Não sei. Talvez as fake news tenham sido mais picantes, né? Eu tinha até aquela que a Manoela ia ter trigêmeos gerados de Satã. E que ela ia matar todos os animais. E falou, minha gente... Uns amigos meus que adoram animais me mandaram me batizar perguntando se era verdade. Eu falei, ah, gente, pelo amor de Deus, não me faça responder. Uma polagem dessa, né? Manoela, matadora de animais, divertidos. Como que as pessoas... As pessoas viraram débeis mentais, né? Não... Eu desculpe, eu estou falando, eu estou tão empolgada. Mas vamos, 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 vamos. Eu acho que talvez que, com, sei lá, quase que a grande imprensa não acreditava numa possível vitória do Bolsonaro, e aí elas foram deixando porque elas realmente acreditavam em algum momento alguém alguém e a gente falasse, ah, não, cara, é demais pra gente. Porque, de fato, assim, chegou um momento que parecia que todo mundo estava, não, beleza, assim, a gente quer o cara ali, porque... Tanto que acho que um sábado, até quando a Globo se deu conta, que ela fez o Jornal Nacional todo, foi pelo Haddad, o Haddad e o Lovato e tal. Mas foi tarde, foi tarde a mente. Mas, quando... Porque, ou assim, a troca de quê? Que toda a grande imprensa, ela se pautou, ela se fechou pra falar, não, a gente vai colocar o Bolsonaro na presidência. Olha, eu acho que isso aí foram erros de cálculo. Essas instituições que... Envolvidas nessa trama, né? Elas não perceberam o estrago que fizeram nas instituições como um todo, sabe? Então, a Operação Mãos Límpas da Itália, que durou só 11 meses, tá? A gente vive essa situação de... A Lava Jato? Hã? A Lava Jato. A Lava Jato tem o quê? Uns 10 anos. Já começou há 10 anos. Começou a prender gente, não sei o que, e fechar o cerco contra o Lula, assim. Mas... Então, essa ofensiva contra o sistema político, na Itália, durou 11 meses, a gente já está há 10 anos nisso. Sendo que o grande alvo, que eu acho que ninguém percebeu... Olha, gente, eu não tenho nem filiação no PT. Realmente, eu fui trabalhar com o Lula, porque o Lula realmente... Eu acho que quem é convidado a trabalhar com o Lula tem que, no mínimo, ter a chance de conviver com ele, ele realmente é uma pessoa fantástica. Então, não é coisa partidarizada. Eu acabei ficando muito revoltada com a situação, porque eu acho que ninguém entendeu que o eixo sobre o qual girava todo o sistema partidário era o único partido que existia, que era o PT. É o Partido de Fato. Então, é o Partido Orgânico, é o partido que tem ideologia no bom sentido, não no sentido que era assim. Ele acabou fazendo um percurso da esquerda, da centro-esquerda, é lógico, desde que resolveu disputar o poder de fato e passando pelos governos dele. Mas é... É assim, a colagem orgânica com os setores sociais, ela foi efetiva mesmo durante essa... essa ida para um pouco para a direita para se tornar poder, né? Essa aliança com o centro. Então, se houve uma destruição, na hora que você pega e bota essa máquina da Lava Jato contra o partido que sustenta todo o resto, que os outros partidos se sustentam ou em aliança a ele ou contra ele na oposição, né? Não sobrou nada do sistema político. E a mídia, ela tinha uma aliança efetiva, que era ideológica, mas na verdade, o partido era a própria mídia, mas era com o PSDB. Agora, a mídia mais com o papel de partido, no sentido que o PSDB era a representação da mídia dentro do sistema político, né? Agora, a atuação foi da mídia, inclusive com fake news. O que Serra fez na eleição, a gente achava que o Serra era o político mais sujo que existia no sistema. Para a gente, na Itália, eles conseguiram construir um pior. E na Itália, foi a destruição do sistema político como todo... Essa frase já foi dita por tanta gente, é citada como sendo de tanta gente que eu nem vou citar. É o seguinte, é uma frase que todo mundo concorda. A democracia é uma merda. Desculpe o falar. Mas, ainda assim, é o melhor sistema político que existe. Então, essa história de caixa dois, de financiamento de campanha, em países industrializados, altamente populosos, capitalistas, vai ter. É lógico que vai. Todos têm. O nosso não é melhor, não é pior que ninguém. Os mais corruptos são os nossos oligarcas que continuam nos seus grotões, mandando em uma população, fazendo o desfazer o voto. Isso aí eu acho pior do que esses caixa dois. Isso aí existia. Mas, ainda assim, gente, é o melhor sistema que existe. E o que eles fizeram foi assacar contra a democracia a pretexto da história de corrupção. E foi um ataque que foi ideológico. Não foi pela corrupção. Em 64, o jogo foi o mesmo. É muito engraçado a gente pegar ali o vídeo histórico e ver o Carlos Lacerda falando. O Carlos Lacerda é um cara pra gente ler só pra ver como as coisas se repetem. E o Carlos Lacerda, aquele discurso dele, transformou em... A história levou a imagem que ele fez do Getúlio Vargas, do Juscelino de Cheque, por exemplo, mas levou durante muitos anos como se fosse uma verdade. Hoje, a história está voltando pra trás pra ver o que aconteceu com esses personagens políticos que foram importantíssimos e o Jango também. Na história brasileira, via de regra, eles morreram pobres. Eles não tinham nada. O Getúlio morreu muito mais pobre do que começou a vida. O Jango, ele foi muito rico, tinha uma riqueza pessoal, ele era um puta negociante de gado e se manteve nisso, jamais descobriram nada. Ele perdeu dinheiro quando ele foi na política e voltou a ganhar depois, quando ele foi presídio, ganhou bastante dinheiro dentro de gado. e o Juscelino, ele morreu sendo, ele já estava numa situação que ele era sustentado por amigos, inclusive o Bloco era muito amigo dele. Então, é o seguinte, a história, depois de anos, veio oferecer justiça a essas pessoas, a imagem dessas pessoas. Não tenho a menor dúvida de que, em algum momento, a história é fazer justiça ao Lula. Eu convivi pessoalmente com o Lula, eu acho que os filhos do Lula tiveram uma vida muito mais difícil do que os meus, dos meus filhos. e era até uma obsessão por nem pegar dinheiro, nem passar qualquer ideia de que ele tivesse dinheiro. Era uma obsessão completa. Bom, vocês podiam ter me interrompido de campo completamente ruso. Vocês têm que interromper quando... Eu tenho uma pergunta sobre a crise política e também sobre o Lula. Vamos fazer as duas? Pode. Em um texto que você falava que se a esquerda não se radicalizasse, o trombo seria de cair da escada. A gente caiu da escada e como explicar para o Bolsumim do lado da esquina todo o golpe, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, todos esses fatores, sabendo que a gente perdeu espaço, a gente caiu da escada. E sobre o Lula, eu queria saber como que foi trabalhar com ele, se você viu algum episódio de ódio por parte de alguém que pode sobre tragem, não sei o que, ou algum caso interessante, algo que o Lula tem a gente ensinado assim, que você escreveu parte do Na Verdade Vencerá, que é um trabalho legal, que agora saiu com ele, então, que eu entendo como é essa convivência com o Lula. Olha, quando eu escrevi esse artigo, a ideia é a seguinte, eu acho que foi, eu escrevi um artigo muito semelhante no começo do governo de Nilo. O que é o seguinte, quando você é colocado em um clima de radicalização, sendo, estava meio na cara nos dois momentos que tinha havido uma cooptação do centro e que a mídia manipulava, a mídia e a justiça manipulavam esses setores sociais de forma plena, que se o PT, se o governo Dilma, na época, e depois o PT, não assumissem claramente a parte correspondente à esquerda na sociedade, as classes sociais que apoiaram efetivamente o projeto Lula, ele ia acabar perdendo a mobilização, foram momentos de grande mobilização da esquerda, talvez a gente tenha tido nesse processo de golpe a mobilização, a maior mobilização popular do país, porque ela foi constante ao longo dos anos, botar a gente na rua ficou uma coisa muito fácil, as pessoas estavam vendo o risco que estavam ocorrendo, estavam vendo para onde as armadilhas que estavam sendo colocadas. Então, se o PT e o Lula não assumissem a liderança dessa parte da sociedade que estava se mobilizando porque viu o perigo iminente do direito de tomar o poder, que ele ia perder esse apoio. Então, tinha que ser na base da mobilização. Tem hora que se mobiliza na política, tem hora que você tem que mobilizar, tem hora que você tem que radicalizar no sentido de lutar pelos seus direitos. O Lula fez as negociações que pôde quando era governo. Ele era um cara árduo de um partido forte, tinha uma grande projeção internacional e ele fez esse papel também de negociação, mas naquele momento não. Naquele momento era a sobrevivência dele, inclusive fora da cadeia. O judiciário com uma pequena mobilidade que foi mais de mídia do que de gente. O judiciário já foi capturado pela pressão da mídia e ele não ia, ele estava, continuava capturado e continua. Não sei lá porque a mídia tem esse poder todo. Então é isso, eu acho que aconteceu nos dois momentos. Eu acho que a Dilma ela foi eleita, foi reeleita menos pela campanha nos últimos dias, nas últimas semanas, por isso que eu achei que a Idade era virada, que foi o mesmo fenômeno. Nas últimas semanas o povo foi para a rua, não foi a campanha que se mobilizou, foi o povo que foi para a rua. E assim, o momento que foi mais significativo da campanha foi um ato que teve aqui na PUC dias antes da eleição que não foi organizado pela campanha. Então assim, o povo, as pessoas que tinham lido da ascensão da direita tomaram a campanha nas mãos, foi a mesma coisa que aconteceu com a Idade. Então tem algumas horas na política que você não pode virar de costas para a sociedade de jeito nenhum. Você tem que manter. A sociedade se mobilizou, se mobilizou sozinho, o partido teve pouca expressão nisso. Agora, o partido e o Lula tinham, era o único instrumento deles e da própria esquerda em geral para tentar evitar a ascensão da direita. E eu acho que a prisão do Lula foi estratégica para eles e acho muito engraçado as pessoas. Desde que eu me informeço por gente no jornalismo político ouço dizer que é culpa do Lula ou a culpa do PT por quem é de esquerda e por quem é de direita. Não, é culpa do Lula e por tudo. Aí começaram a me falar essa história. Eu falei assim, gente, o Lula está preso. O cara é um gênio, é um gênio da política, não sei o que, mas ele está preso. Como é que ele pode tomar, ele não tomou decisões, eu conheço o Lula, o Lula é um cara de ouvir. Mas como é que alguém pode achar que ele está decidindo e errando dentro da cadeia? É uma coisa doida. Bom, indo lá... Mas em que momento ele parou de tomar decisões? Não, ele foi para a cadeia. Agora, a gente imaginar, eu acho que ele tinha uma estratégia antes que ele levou até o fim. de ser candidato. E o timing foi ele que acabou dando. Mas eu acho que tem lógica. Agora, achar que ele deu todos os elementos da campanha, estando preso, é uma bombagem. É uma bombagem, inclusive porque o partido conseguia ver uma vez por semana durante uma hora. Não dá, gente. A campanha é uma coisa... A campanha é um processo dialético acelerado. Tem que tomar... então é o seguinte, o cara não errou para todo mundo, é lógico que não. Você não pode afirmar um cara preso a esse poder. O poder de errar é um poder também que ele não tem. Precisa ter liberdade para errar para ele, né? A preso. Bom, bem aí, ainda falta uma discussão. Olha, conviver com Lula e foi uma experiência indescritível, sabe? Porque, assim, todos os preconceitos que se destilavam contra ele de qualquer maneira que se perdem, na história, por exemplo, o Lula não lê, o Lula não sabe o que está falando, o Lula manda em todo mundo. É tudo mentira, sabe? Então, ele é um cara, assim, ouve ler muito, então, tinha coisa, assim, que você falava. Eu comecei a achar que era isso, porque você fazia um comentário qualquer, de um livro, ele também dava comentário. Os livros, assim, fundamentais, mas ele sabia de todos. tanto literatura como de política. É um apaixonado pelo Roosevelt, achei muito interessante isso. Ele conhece o governo Roosevelt como poucas pessoas, ele é enlouquecido pelo meu deal, tá? E tem uma... Quando ele... Quando eu já tinha saído de lá, eu ia de vez em quando lá vê-lo, né? E eu tinha... Eu descobri um livro, uma biografia do Hopkins. O Hopkins era uma pessoa muito interessante do... Vocês não são obrigados a saber. O Roosevelt foi o presidente norte-americano que estava no poder em 1929 e que fez uma política de... para movimentar a economia muito semelhante à do Lula no primeiro governo, no segundo, principalmente, tá? então ele usou o consumo interno para botar a economia andando, ele deu grandes incentivos ao campo, inclusive a pequena... ele viabilizou a pequena propriedade, né? E ele tinha um programa social, tinha programas sociais que simplesmente mantiveram fora da fome os norte-americanos enquanto a coisa não se resolviu. E tem um personagem disso que era o cara que era um... um assistente social e que foi o cara que formulou todas as grandes políticas sociais. Aí eu comentei com o Lula, eu falei... Eu tinha achado uma biografia no serro, agora que eu editaram. E eu li, fiquei encantada, aí eu comentei com ele os presentes. Você tem o livro do Hopkins? Ele falou, tem, eu li. Sabe? É uma coisa que é rara esse livro, eu achei... Eu achei uma dica de um economista amigo meu. Ele já tinha... Então, assim, é um cara muito curioso, ele entende de economia pra burro. Eu não sei se vocês leram o livro de entrevista lá, na verdade não será, ele confessa que ele queria ser economista. se ele tivesse estudado que ele queria ser economista. Ele retém números. Ele sabe, assim, ele retém na memória números em centavos. Sabe? Ele tem uma memória, ele ali, inteligência e memória, que são duas coisas que eu acho difícil acontecer. E a outra coisa que eu acho muito engraçado dessa construção feita da imagem dele é a história de que ele não preza a democracia. Uma coisa que ele fala nessa entrevista é que quando ele era metalúrgico criaram o PT ele achava que jamais ia conseguir fazer qualquer coisa pelo voto, de mudar a vida do país pelo voto. E que ele mudou de ideia em 89, na primeira eleição presidencial que ele disputou, que foi com o Polo, situações muito semelhantes. de hoje tinha um fake news terrível, né? Ele ia roubar a polvança, apartamento, né? E olha só que ele é assim, é, 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 e ele disse que virou profissão de fé, democracia. E ele é um cara que você conversa com ele é democrata mesmo, é, é difícil dizer que ele é de, ele é um social-democrata, ele não é um comunista, não, eu tenho convicção na liberdade, na democracia, ele é mesmo, social-democrata. E ele é, é também altamente democrático na, na hora de tomar decisões, ele ouve, mas ele é capaz assim, ele toma uma decisão, ele chama um monte de gente que ele quer ouvir, ele fica só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo, ou então fica lida das pessoas, chama para conversar, e ele vai tomar uma decisão depois de ouvir todo mundo que ele acha que preenche, todos os que preenchem as dúvidas que se possa ter ou a repercussão que possa ter uma decisão dele. essa história de falar o Lula decidiu sozinho ou o Lula que manda é uma extrema bobagem. O PT, hoje, eu acho que o que existe de debate no PT existe por conta do Lula. O PT meio que se solidificou, os mandatos parlamentares, eles vivem meio-leados, quem mantém o debate todo dentro do PT, quem fazia esse papel é o Lula. Espero que eu tenha e respondia. Tem uma outra coisa que eu queria contar do Lula. Posso? Isso aí eu faço questão de contar, porque realmente é a história dos fakes que você fala assim, mas eu ouvi, eu ouvi, a pessoa fala do PT, a história do apartamento, do triplex. aí um dia eu estava lá, eu precisava falar com ele e ele atrasou, tinha uma coisa urgente que eu precisava falar. Eu vi que ele chegou e eu corri lá para o gabinete dele, que ficava na parte de cima do sobrado lá do Rio Grande. Aí eu estava subindo, correndo e ele estava contando para as pessoas para a Clara antes e acho que para o Luiz Lulce e depois para mim na hora que eu subi que ele tinha ido de tanto a dona Marisa e o Léo Pinheiro insistirem, ele tinha ido ver o tal do triplex. que daí ele contou, porque a Marisa comprou na planta e daí quebrou, enfim, contou a história. E a gente tem o a preferência de compra, porque eles tinham, eles compraram a preferência de compra. eles capitalizaram tanto lá que dava direito a eles quando era o apartamento. E daí ele falou, não, daí eu fui lá, eu fui lá ver que apartamento que era esse que o Léo tanto me enchia o saco para ver. Ele falou assim, gente, são três minha casa na minha vida, um em cima do outro, eu não consigo botar nem meus netos lá dentro, eu não consigo botar nem a família inteira. Aí eu falei assim, aquelas coisas que a Marisa gosta de cozinha, fogão, aquelas geladeiras, tem nada, não tem nem espaço para colocar. E daí eu falei, e a praia? Porque assim, ele é uma criatura problemática de se deslocar porque ele é abordado assim, por multidões, ele, eu vi isso em Cuba, em Cuba ele não conseguia andar sozinho, as pessoas cumprimentavam, lutavam, lula, cantavam para ele, é, e ele falou assim, não dá nem para ir na praia, eu vou na praia, eu vou de segurança na praia, não dá, né? Eu falei, eu não vou comprar essa merda de jeito nenhum, e eles, falam um monte de palavrão, eu falei exatamente isso, essa merda não compro de jeito nenhum. Então assim, se a testemunha que foi dada a ele, foi feita a ele uma proposta para que ele comprasse no apartamento, e ele decidiu para o apartamento, era uma porcaria que ele não queria, que não dava nem para ele botar a família dentro, tá? Aí eu conto essa história, eu tenho um cunhado que é na parte do sambuca, os nascidos são tudo de esquerda, né? Vocês foram os nascidos de sambuca como foi? Sim, vocês sabem? É uma parte não, mas vocês sabem de relação a ele? Professor de fotografia? Foi uma parte que falou isso. Sim, mas vocês sabem, eu sou a mulher do sambuca. É tudo que foi do suéter! Eu que falo suéter! A gente ama os suéteres e os suéteres! Além de ser ex-assessora do mundo, eu faço suéter! Bom, daí assim, você fala, aí a pessoa olha para você, assim, mas ela falaria qualquer coisa para salvar a mulher. Gente, eu ouvi, eu sou testemunha, não é, Janta? Pronto. Não, era ela que eu desculpa, 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 desculpa. desculpa. Posso dar uma pergunta aqui, não tem a ver com o outro? Tudo bem? É lógico, entrevista, só não gostei. Eu não sei, porque a gente, envolvendo essa turma, eu vou perguntar sobre isso, mas eu queria falar sobre outra coisa. Você construiu sua carreira com jornalismo político econômico e econômico. Isso. E eu queria saber, primeiro, por que você escolheu isso? E, segundo, se você estivesse aqui, estou se informando que bem, você escolheria de novo? Com a minha, com a gente? Deixa eu te contar. Eu acho que a minha história é um pouquinho mais complicada que isso. Eu fiz, eu não terminei o curso de Ciências Sociais, mas eu fiz simultâneo. Chegou uma hora, eu tive que optar pelo jornalismo, porque eu tinha que trabalhar. Então, eu achava que era muito difícil. Eu queria fazer jornalismo político, eu acho que a minha vocação é essa, acho que eu consigo entender cenários políticos de forma bem precisa. Modéstia a partir, não é... ao longo do tempo, eu acho que eu fiz isso direitinho, mas eu acho muito difícil você entender a política deslocada da economia. Quando você fala em... luta de classes, na verdade, a gente está sempre lidando com isso em alguns momentos de forma mais aguda, como agora. Você fala em luta de classes sem entender o que acontece na economia, fica muito... Você não consegue entender com precisão o que está acontecendo. E a outra coisa também é que trabalhar em Brasília, que eu fiquei muito tempo lá, cobrir Brasília como se o Congresso fosse só um ente político, também era uma coisa que era lidar com uma realidade muito restrita. Porque, na verdade, principalmente depois que acabou a ditadura, a maior parte das decisões econômicas, elas tinham que ser avalizadas pelo Congresso, e isso representava uma aliança também, uma aliança e acomodação ou um conflito de classes, de interesses, interesses avaliados, e o que você não entenderia se não soubesse o que estava em jogo. Então, eu acho que hoje eu faria a mesma coisa. Continuaria brigando, porque eu sou doida pelo que eu faço, eu gosto muito, né? Eu escrevo até de graça, mas tem que ser assim, eu acho, tem que viver dos dois lados, não apagam outra coisa, não. A gente tem que resistir, a profissão é nossa, não é os patrões. A gente que faz... Agora, Zé Flávio, eu queria saber de você como foi para ver o primeiro turno das eleições, a esquerda super dividida entre si, o Haddad e tudo demais. E aí, logo depois, a esquerda se juntar, se unir, fazer todo esse movimento do seu exército que você falou antes. O Ciro se omitir, falar nulo, tal, não, sou neutro. E aí, hoje no Estadão tem uma matéria falando que o Ciro era o cara da nova esquerda brasileira. O que você acha? A esquerda docentrista? A esquerda... Não, gente, faz parte da reconstrução do PT, eu acho. Você bota um cara... O Ciro é um cara muito mais ao centro. Ele tem... Não sei se vocês sabem da biografia dele, mas ele é um cara que começou a fazer política no final da dita linda dentro do partido do governo. ele saiu do partido do governo para ir para o PSDB, que era um partido social-democrático. E aí não tem partido. Tem que um... Bom, deixa eu começar do começo. Eu acho o seguinte, que tinha um cálculo no primeiro turno que eles não conseguirem enquadrar o Ciro. Houve conversas e houve tentativas de chamar o Ciro para o cálculo. que tinha uma coisa lá que era muito complicada para todos os partidos, é que esse ano começou a valer o... a cláusula de barreira, tá? Que era uma coisa que se tentava faz tempo, que era... Que assim, você tem exigência... Passa a ter exigência mínima para o partido receber o fundo partidário, para ter existência legal, que talvez reduza o número de partidos. Que é uma necessidade. Que é o... O sistema brasileiro tem problemas de governabilidade séria e um deles é a quantidade de partidos que tem. Você não consegue fazer uma aliança viável, a não ser nos termos que são feitos aí, principalmente pelo MDB. E o PC do B, o PDT... O PSOL, o PCO... Todos... Mas todos os pequenos, mas assim, os que têm signific... São significativos, assim, no cenário político de esquerda é o PSOL e o PC do B. Tinha dificuldade... Dificuldades sérias teriam de... de cumprir essas exigências, tá? Então, a Manuela, ela foi... O PC do B lançou pela primeira vez candidata a presidente porque a Manuela teria o papel de puxar voto ali para ver se o PC do B se mantinha. E da mesma forma o PSOL, tá? A Manuela, o PC do B, generosamente, na hora que viram que a situação se complicou, abriu mão da sua candidatura e recebisse do Haddad, né? O Boulos, inclusive, com a recomendação do Lula, o Boulos acha que o Lula tem que investir na sua imagem nacional. O Lula... O outro bastidorzinho. O Lula acha que o Boulos é um quadro que a esquerda tem que investir, seja em que partido for. E que a forma de investir melhor é você ter uma candidatura nacional. A única nacional é para o presidente. Foi assim que o Lula se tornou uma figura nacional. Então, tinha uma certa... E quando ele foi preso, eu não sei se vocês lembram, antes dele se entregar no EF, ele fez um... um comício na Cota dos Sindicatos Metalúrgicos e ele tinha... de cada lado seu, ele tinha um Emanuel com um Boulos e foi, efetivamente, aliança, formal ou informal, né? Do primeiro turno, no caso do Boulos, informal, e no segundo turno, no formal. O Ciro, ele tentou ser... Eles tentaram fazer uma conversa com o Ciro antes do primeiro turno. O Ciro sequer... E o Ciro ficou em posições dúbias ali. E, assim, ele já tinha... Há algum tempo, vinha falando muito contra o PT, criou problemas sérios do Lula, por exemplo, junto à base. Em algum momento, antes dessa coisa toda, se cogitou um candidato que pudesse unir todas as esquerdas e o Ciro foi cogitado. E o Lula... Isso foi uma coisa que ele falou para mim que eu perguntei. Ele falou assim, olha, o Ciro arrumou tanta confusão que eu não consigo convencer a base do meu partido. Eu estou contando todas essas histórias porque o Ciro está tentando... Ele tentou se vitimizar nesse processo e não foi assim, sabe? Eu acho que... E também, política não é nada pessoal. Até o Alckmin disse que votaria no... Você não pode colocar as coisas pessoalmente. E o Ciro, ele é muito... é... voluntarioso. O adjetivo é esse. É um cara que não tem partido. Vocês podem lembrar. nas eleições que ele foi presidente, em cada eleição ele foi candidato por um partido diferente. Logo depois da eleição ele muda. Eu, gente, como sou marxista, eu acho que é a última vez que eu vou poder falar isso. Eu acho que uma pessoa sozinha ela não consegue fazer um processo. É um cara que não tem partido, que não consegue fazer nenhuma aliança, né? É... Que não consegue sentar para conversar. Ele pode até, em algum momento, como foi feito aqui com o Bolsonaro, ele chega na base da campanha eleitoral. como é que se governa depois? No que lado que ele está? E... E, assim, o pessoal dele, ele também teve um esquema de internet que foi muito pesado. as pessoas saíram batendo no PT, eu mesmo levei umas porradas dele, assim. Então, eu... Eu acho... Bom, hoje está na cara que ele está preparando dois mil e... Dois mil e nunca, né? Agora, o que esse pessoal não entendeu é que a gente está diante de um fato que não é só... Não é um simples chegar ao poder pelo voto. A gente tem uma estrutura militar por trás disso que eu... Como viveu o governo militar, eu acho complicado essa história de dizer assim, olha, vai ter outra eleição em 2022 e a gente despunta e tenta ganhar da extrema direita. Não é isso. Eu não sei se eles vão querer ir para casa. Sabe? Eles têm arma. Gente, eles têm poder pelo voto, eles têm arma, eles têm o uso de arma praticamente liderado, eles têm milícias. Nem começou a morrer, eles já têm milícias. E nem em relação a junta do morro. É uma bomba. Né? Aí você fica assim, o cara vai preparar, eles estão dentro de quatro anos. Então tá, você tem certeza que vai ter eleição? Não tem. E não ter noção de que a gente vive um momento, um momento mais crítico da democracia brasileira, sabe, desde o golpe de 64, aí não serve não. Isso não é um democrata. Eu não sei nem o que falar. Tá tão na cara que a culpa, eu falo assim, a culpa é do PT. Eu falo, poxa, né? É muito fácil ele estar botando a culpa no PT, que o PT... E é uma coisa tão cretina que ele fala assim, eu postei no Twitter alguma coisa que ele fez no papelão e veio o pessoal dele, o argumento é o seguinte, que o Haddad eles foram conversar depois do primeiro turno e a condição dele para uma aliança com o Haddad é que o Haddad tinha que abrir mão dos votos que ele teve e desistir de se candidatar. Para o Ciro se candidatar porque quem tinha a chance de ganhar era o Ciro. Então, se o Haddad não denunciou foi porque o PT só pensa é meio próprio. Como que uma pessoa que obteve votos que são a expressão da confiança do eleitor abre mão dos votos porque o outro disse, olha, se você não me der a sua bola eu não tenho. É uma coisa absurda isso. Não existe na política. Eu acho que o Ciro é uma pessoa que a gente nunca mais leva a sério. é muito fácil ganhar assim. Está todo mundo achando que leva no tapetão. A justiça ganha no tapetão. O candidato a presidente ganha no tapetão. Todo mundo ganha no tapetão. Não sou gente. Você acha que a gente está passando por uma crise de apresentatividade? de apresentação? Eu acho que o Padre Lula preso, o Haddad agora, o Volos que assistiu. Porque realmente a gente vai ter que reunir forças porque o outro lado está praticamente bem extremista. Como você vê os próximos anos? Como sinal? Posso complementar talvez a pergunta dela? Eu participei de um programa com o Bruno Torturra semanas atrasadas e foi muito curioso porque ele falou que foi justamente aquela declaração do Bolsonaro de que ele tinha a intenção de acabar com o ativismo xirita no Brasil aquela coisa horrorosa. E aí ele vem com uma... O Bruno falou que parte da mobilização que a gente estava fazendo de ir para as ruas já estava na agenda e que o problema também do que a esquerda estava fazendo é que ela se esqueceu de como articular o pós o pós-lefter também das coisas. E eu acho que é isso assim, quanto a gente pode fazer essa aliança o que a gente... Porque ele deu um exemplo de quando a Dade estava no rolê da ciclofaixa e aí todo mundo conta e ele falou meu, então, sei lá vocês querem trocar uma ideia? Vem todo mundo aqui que a gente faz uma agenda a gente troca uma ideia e a gente se vê uma conversa. O Bruno foi ninguém das pessoas que estavam articuladas que chamou a galera para ir para a rua. Então, onde está faltando também? Porque eu acho aí a gente depois refletiu muito de fato assim eu acho que as pessoas esperam que a gente vá para as ruas e aí quando a gente pensa nessas alianças talvez de governo essa polarização dentro da própria esquerda talvez, sabe? Como que é? Não sei. Olha, gente, eu acho assim que se teve alguma coisa legal nessa história são pouquíssimas mas uma delas eu acho que foi a mobilização popular né? Então, eu acho assim quantos eu já falei para vocês a minha opinião sobre o papel da Lava Jato na desarticulação das instituições tá? E acho que todos os partidos perderam mas o PT tinha esse vínculo com movimentos sociais e vínculo com a base que nenhum tinha e acho que o PT foi perdendo no longo do tempo se vocês pegaram do lado da esquerda tá? do lado das pessoas que têm consciência e são engajadas você tem ao longo dos desde que começou ofensiva direta contra o Lula você tem uma coesão dos movimentos sociais e dos movimentos políticos de esquerda como nunca se teve e o PT não foi quem construiu isso quem construiu foram os movimentos sociais e foram as próprias pessoas quem foi para a rua fomos nós não foram eles agora o PT estava numa situação que quem consegue fazer esse link é o Lula e acho que a prisão de Lula ainda foi esse link a partir de agora ou os partidos de esquerda daí não é só PT não PC do B é quem for PSOL eu acho que o PSOL entrou muito na sintonia que é uma coisa que nunca tinha acontecido antes na mesma sintonia se os partidos não entenderem isso e acompanharem esse movimento daí que eles estão perdidos mesmo aí eu acho que só não temos uma crise de representatividade porque as pessoas se fizeram os representantes tiveram que se adaptar a essa posição coletiva digamos assim você teve um movimento não tem partido não tem foi uma coisa praticamente espontânea né mas lembro de novo a última semana da campanha da Dilma a última semana da campanha da Haddad quem fez a campanha foi nós outros partidos sucessos quem está segurando a onda do Lula mostrando que o Lula ainda está preso é o MST que está lá segurando o acampamento né então eu acho que a crise de representatividade é do sistema político mas não necessariamente essa crise se essa representatividade se manifesta só em relação a um partido político eu fui é meio esquisito isso mas assim você pega a esquerda como um todo independente dos partidos políticos as pessoas que se colocam à esquerda elas fazem um movimento vão numa direção e dão uma direção aos partidos políticos né eu acho que que o problema de representatividade está com quem é não tem militância política que são esses capturados pela pelas igrejas evangélicas né e as pessoas de classe média que historicamente são da gente se apaixonar né e tem outros que estão super representados não sei se é verdade é assim uma rapidinha é no marxismo tem uma o marx ele coloca como uma classe à parte um negócio que ele chama de lúmen lúmen proletariado tá que eu acho que a gente erradamente coloca como a ralé a ralé as pessoas muito pobres agora quando a gente leu o 18 vocês viram o 18 brumado de Luiz Bonaparte como se é uma análise política do período de ascensão e queda do Luiz Bonaparte chamado Bonapartismo na França que é assim o sobrinho da Napoleão que chega na França ele nem era muito francês tinha passado a vida eu acho que na Itália ou alguma coisa assim pra disputar uma eleição e ele acaba dando um golpe no final pra se tornar o Bonaparte da França mas enfim ele acaba o grande a burguesia apoia ele no momento com medo das forças da revolução francesa das forças de esquerda e ele é apoiado militarmente e por polícias formadas pelo silume que ele descreve como os desgarrados de sua classe os caras que são os rejeitados né os rejeitados socialmente pelas suas próprias classes que pode ser o operário o desempregado mas pode ser o burguês que não foi assimilado pela elite o o nobre empobrecido qual é a situação então é o seguinte esses caras que não tem classe e ele descreve tanto o Luiz Bonaparte como essas milícias gente parece que você vê um Bolsonaro sabe é a coisa mais próxima do bolsonarismo que eu vi foi esse bonapartismo vocês devem ler o texto é muito bom sabe as informações o jeito que ele articula as informações políticas não é um está mais para uma análise política com a coluna política grande né do que propriamente para um tratado sociológico vale muito a pena ler e a descrição do que é o mundo vem lá do que são as milícias como é que vem por um excesso de é um excesso de lealdade desde que essa lealdade excessiva que pode ir até a força se traduza em um proveito próprio que o cara não tem qualidades para conseguir de outra forma de outra forma eu falei que vocês vão gostar eu tenho uma pergunta eu não vou perguntar sobre o PT mas vou perguntar sobre o PSDB você acha que são dois perguntas da verdade se o PSDB não tivesse apoiado o golpe em 2016 eles conseguiriam esse ano ser a oposição como a oposição da oposição serem a outra opção do PT ao invés do Bolsonaro o que você acha que vai acontecer com o PSDB a partir de agora eles vão se posicionar se aliar estando a direita eles vão se limpar à esquerda o Dória vai puxar o PSDB o que vai acontecer o que vai acontecer o que eu acho que a pendência é é virar a cara do Dória porque olha o PSDB ele vem acabando eu acho que vem diante assim e ele dependia fundamentalmente da vitória dessa conspiração mediática judiciária o judiciário e o mistério público eles acabaram indo mais para a direita que o PSDB tinha uma convicção tucana acirrada eu acho que se tivesse se colocado mais ao centro ele teria tido mais autonomia em relação a a mídia porque como eu disse antes eu acho que na verdade quem fez o papel de partido político foi a mídia o PSDB em seus caras eram apenas os representantes do partido orgânico mesmo se tivesse assumido outra posição ao longo desse período principalmente no impeachment eu acho que teria condições de sobreviver mas ainda assim você pega os quadros os quadros do PSDB hoje acaba sendo uma existe uma contradição interna ali porque os quadros políticos acabam sendo vindo os novos quadros políticos o norte e o nordeste quando o grande peso eleitoral está no sudeste então eu acho que seria natural em algum momento outra força de direita acabar assumindo os votos as imperâncias do sul sudeste elas ficaram muito velhas não se sustentam mais então eu acho que até do ponto de vista da formação de quadros era complicado mas seria mais fácil eles acreditaram que eles iam ser a segunda alternativa e a outra coisa que era sobrevivência deles é a polarização com o PT na medida que eles polarizavam mesmo que eles não fizessem nenhum trabalho de organização partidária de renovação eles acabavam indo para o segundo todo na hora que surgiu outro cara inclusive porque foi essa direita brava que liderou o impeachment eles acabaram perdendo espaço eu acho que não eu acho que não sobrevive se sobreviver é a cara do Dória eles merecem né desculpa falei demais eu agradeço novamente eu acho que eu agradeço agora é o seguinte não é pessimismo não a vida social é isso eu acho que então vamos a ela eu acho que eu acho que